Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Do Capitão América, acho que é muito engraçado. Nossa, do Lost City. Sabe onde é que tem? Acho que é no Star Plus. É, nos seus Pulos Flicks. É, no Star Plus tem, né? Tem no Star Plus? Eu não sabia, mas... É da... Eu fui só nos meus Pulos Flicks. É da Falenci da Fox. Ah, tá. A gente fala, inclusive, é uma curiosidade aqui dele, que a gente fala que hoje em dia ele só interpreta o Deadpool, né? Mas, na verdade, ele tá interpretando o personagem dele no Blade Trinity. Nossa! Lembra do Blade Trinity? Sim. Ele já faz um cara. O cara que ele faz naquele filme é o Deadpool já. É, exatamente. Um cara zoeiraço. Nossa, aliás, eu fui reassistir todos os Blades pra gravar um podcast um tempo atrás. E eu tive uma surpresa muito boa, que eu não lembrava que tem o Norman Reedus, mano. Ele apareceu e eu fiquei... Norman Reedus. Eu fiquei chocada, eu gosto muito dele. O Blade é legal, mas o 3... O 3 é difícil, hein? O 3... É... É... Ah, dá pra assistir. Dá pra assistir. Dá pra assistir. Ainda mais se você souber que o... Como é que é o nome do menino mesmo? O Wesley Snipes. Ele já tava tão drogado nessa época aí que ele quase não grava nada, né? É tudo... O senão dele é close. É o de costas, porque é o topo dele. Não, teve aquele... Nesse 3 aí, teve um momento que ele tinha que ficar deitado na maca lá e ele não acordava, né? Que ele tinha que abrir o olho e um negócio assim. E ele não abriu. Ele doa. Que fizeram na pós-produção. Mano. Nossa. Ó, Vida, um remake de Alien, é muito bom com o Ryan Reynolds também. Muito bom. Eu gosto muito... Como é que é o nome? É Calvin, né? O nome do Alien. Calvin, né? É maravilhoso, cara. Pô, e o melhor papel da vida do Ryan Reynolds aqui, eu... Eu... Não sei se vocês preferem o Deadpool, mas eu acho que ele, como o Pikachu, foi o ápice de Ryan Reynolds, o detetive Pikachu. O ápice de uma franquia. O ápice de uma franquia. Pô, o detetive Pikachu é muito bom, hein? É, muito bom. A dublagem dele é excelente. Nossa, é maravilhosa. Ele tem uma voz muito expressiva, né? Ele funciona muito bem pra dublar. Tempo, ele devia ter sido o Rocket Raccoon, no lugar do... Nossa, ia ser engraçado. Do cara do Se Bebê Não Casa. Porque ele não faz voz nenhuma, né? Se Bebê Não Casa e lá ele fala normal. Tem uma participação especial dele, que foi o Racho Bico. Que é no TED. Você já assistiu o TED 1? Não, não. Eu não... Pera, tem dois? Faz muito tempo. Tem dois. Tem dois TED. Tem dois, tem dois. Mas é muito bom que eles estão, tipo, numa balada... Numa balada, né? Tipo, numa festa lá, numa casa do TED lá. Aí aparece o cara que não sabe se ele é gay ou não, tipo... Aí ele aparece com o cara, só que é o Ryan Reynolds, tipo... E é muito engraçado, porque ele fica com uma cara de pastel, assim, olhando, tipo, meio que... E não fala nada. É muito bom. É muito bom. E aí, tchau. E aí, tchau.